Sr. Vereador, este é um equipamento muito importante aqui para a zona da parede. Sim, e para além de ser um equipamento muito importante, era um compromisso que a Câmara Municipal tinha para com todos os paredenses e em especial para com o Parede de Futebol Clube, a quando da construção das residências de Monte Pio no antigo pavilhão do Parede. Nessa altura foi acordado com o Parede e com a população da Parede, a Câmara Municipal de Cascais, construir um pavilhão e uma sede. O pavilhão para a prática desportiva já foi construído há alguns anos, onde o Parede pratica hóquei, aqui mesmo nas minhas costas, mas de facto faltava esta segunda fase do projeto que era a sede do Parede de Futebol Clube, que já começou a sua construção e que dentro de alguns meses terá aqui a sua nova casa para bem de todos os paredenses e do Parede de Futebol Clube. Mais um compromisso honrado pela Câmara Municipal de Cascais. Clube. 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 A CIDADE NO BRASIL